Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza, Felipe da Playline trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui uma dica rápida pra vocês, tá? É... pra quem é usuário do Xbox 360 e o modelo Slim, tá? E até pros técnicos também. Tá galera, o que que acontece? Qual é a dica de hoje? É... esse Xbox que chegou pra mim que tá fazendo uma limpeza galera, e tá trocando a pasta térmica do processador. Como vocês podem ver aqui, o processador já tá limpinho, tá? O dissipador também, já removi toda a pasta térmica velha. Tá? Aí tá a dica. O que que acontece? Geralmente quando você leva o seu aparelho e um técnico pra fazer a manutenção, essa manutenção preventiva no Xbox 360 Slim, geralmente o técnico limpa somente aqui, ou até mesmo o usuário final, né? Que saiba fazer. Limpa somente aqui. Limpa o dissipador, coloca a pasta térmica novamente, nova e fecha e acabou. Beleza. Vai funcionar. Vai ajudar. Mas não é o essencial galera. No Xbox 360 modelo Slim, cara, o que eu descobri ajuda bastante a você tá removendo esse... essa chapa aqui de ferro, né? Que fica por cima do processador, pra gente chegar no núcleo, na parte que fica embaixo. Essa parte de metal se chama IHS. Eu vou tá removendo pra vocês verem por que que é necessário remover e trocar também a pasta térmica que fica por baixo desse IHS. Porque, né, depois de um certo tempo a pasta térmica, a gente, todo mundo sabe, todos nós sabemos que a pasta térmica resseca. E quando você troca somente a de cima, a de baixo continua ressecada. Então o processador vai continuar esquentando e pode ocasionar um problema pior, até mesmo queimando o processador. Eu já vi muito técnico fazer reballing, tá? No processador. O Xbox volta a funcionar, troca a pasta térmica de cima, bota no ovinho e depois, dentro de um mês, o Xbox volta. Por quê? Porque a pasta térmica de baixo dessa chapa ainda continua ressecada. E piora, porque quando você faz o reballing, você agride mais, né, o processador com o calor, né? E a pasta térmica pior ainda. Então é necessário, galera. Tem que trocar a pasta térmica que fica embaixo dessa chapa de ferro, tá? Eu não removi ainda, tá, galera? Tá bem preso, ó. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês como eu faço pra remover essa chapa de ferro aqui pra gente estar chegando, né, na parte de baixo aí. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Deixa eu fazer aqui pra vocês verem. Com o chilete, galera, tá? Tome muito cuidado pra vocês, na hora de remover isso aqui, não danificar o processador, galera. Tem que ser com bastante calma. Com o chilete afiado, tá? Você vai, entre essa chapa de ferro, o IHS e o processador, você vai ver que tem um vão, ó. Tá? Você vai enfiar o chilete à ponta dele, tá? Com cuidado, galera. E você vai forçar em linha reta, porque aqui tem uma cola, galera, em volta aqui. Essa cola que sustenta, né, essa fixação do IHS no processador. Então a gente vai cortar a cola no meio. Com bastante cuidado. Tá? Somente a pontinha do chilete, galera. Não enfie o chilete lá pra dentro. Você vai ter que fazer um pouquinho de força, tá? Porque às vezes a cola tá um pouco dura. Tem gente que esquenta um pouquinho aqui os beiragens do processador com soprador térmico, mas eu não recomendo, tá, galera? Você vai fazendo assim com muita calma. Beleza. Um lado já foi. Você vai virar agora. Você vai fazer desse lado aqui. A mesma coisa. Prontinho, galera. Agora, mais uma vez, desse lado. Beleza, galera. Agora vocês vão ver que já vai soltar aqui, ó. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês a situação dessa pasta térmica. Olha só, galera. Seca. Ó. Deixa eu botar aqui de lado. Deixa eu afastar. Olha só, galera. Pasta térmica seca. Pasta térmica seca. Ou seja, ela já perdeu a propriedade dela, galera. Não tá fazendo mais a função dela aqui. É por isso que, né, é... Você troca a pasta térmica de cima e o videogame continua superaquecendo. Tá? Então fica aí a dica, galera. Remove o IHS, né? Troca a pasta térmica de baixo, né? Depois coloca a pasta térmica nova, coloca e depois substituir de cima também. Vocês vão ver que o Xbox vai trabalhar mais silencioso e com a temperatura mais baixa, tá, galera? Eu vou passar um pouco de álcool isopropílico aqui, ó. E remover essa pasta térmica pra vocês verem como é feito. Como ele é por baixo. Pera aí, galera. Prontinho, pessoal. Tá vendo? Limpinho. Vai dar um espelho, ó. Você vai colocar a pasta térmica nova aqui e aqui. Vai remover a pasta... Vai remover a pasta daqui do... Do IHS também. Vai colocar um pouquinho aqui. Depois você... Posiciona de novo. Tá? E coloca a pasta térmica aqui nova também. Beleza, galera? Essa é a dica aí. Pra quem tem Xbox 360. Até mesmo pros técnicos que tem feito rebalho nesse modelo aqui e tem voltado. Galera, pode ter certeza. Depois que eu passei a fazer isso, nenhum Xbox de rebalho voltou mais. Beleza? Fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for. Tá, galera? E... Muito obrigado aí a todos que têm se inscrevido no canal, galera. Muito obrigado mesmo pela audiência aí. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti